Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Café de na cama, fazendo carinho Bailando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha vida É, sabe demais É, sabe, é apaixonado Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Café de na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Produção e mixagem DJ Vitor Pate Forte Alam Remix Oficial